Da minha bastiona chegar aqui Ah, Maria Fifi! E aí, Marunghete? Tudo bom? Sabe cortar a jaca lá, ó Como é que corta a jaca? Ah, eu aprendi assim quando era criança, não sei Solta a vinheta da venenosa, então Que eu não estou cortando jaca, vai Música 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 Muito cruel, está aqui a Nath Fala aí, cortadeira de jaca, tudo bem com você? Como é que vai? O nosso toquinho é o contrário agora, tudo bom e você? Está bonito hoje, está tudo mais escuro, né? Hoje eu estou... Num terno mais black Tudo um terno mais... Ontem eu postei as nossas coisas nas redes sociais Nas minhas pessoais ali e na da TV E o pessoal comentou, perguntaram pra mim O Tibete passa fome? Eu faço fome Eu faço fome, eu faço fome Pode trazer coisas de comida Pedir pra me trazer aqui, ó Você gosta de um batom? Um batom? É bom, né? Comeu o chocolatinho? Está quente É porque eu estava na minha... Aqui, ó Meu bolso E seu bolso Então vamos com o meu batom Mas, gente Voltei Tem notícia A gente estava falando ontem aqui de um famoso, né? Que estava com 26 mulheres Curtindo o Neymarzinho, né? É, o Neymar Tira foto Estava aproveitando E o que aconteceu? Quem que está solteira? Quem que está curtindo? Em Fernando de Noronha Com Isabel Goulart Quem? Aquele aqui? Não, esse mulherão aí, ó Bruna Marquezine A Bruna Marquezine Estava lá o pessoal reclamando, né? Que só o Neymar estava curtindo Ela está aproveitando as férias Curtindo com as amigas Está aí mais uma amiga dela E a Isabel Goulart Eu preferia estar igual ela Na praia ali Com a super top model Como uma melhor amiga Ah, está de biquíni branco Aqui Você sabe que eu tinha um clube Enquanto isso eu vou comendo batom aqui Eu uma vez eu ia no clube Lá no clube Proibir as meninas Vem de biquíni branco, sabe? Ah, por quê? Não sei Será? Acho que biquíni branco é meio transparente, né? Não é muito bom Ah, mas a Marquezine pode, né? A Marquezine pode tudo Todo dia você traz uma coisa de comer? Tem jeito? Todo dia eu vou trazer uma coisa de comer Porque eu tiver eu faço a fome mesmo Faço mesmo Faço mesmo Eu fico aqui Eu chego aqui às 7 horas da manhã Sendo aqui às 3 horas da tarde Todo dia, ó Não, e a TV ainda dá uma engordadinha na gente, né? Se você sair aqui fora O Tibete é assim Você olha de frente E parece que está de lado Na hora que está de lado Parece que ele sumiu É porque a TV largueia, gente É porque essas TVs de comprido para os lados Então largueia, né? Vamos seguindo aí É Bruna Marquezine Mas simbora Agora que eu peguei reparo nela Tá bonita, né? Tá um taco, hein? Então, beijo Neymar O que adianta o Neymar ficar lá Curtindo as 26 mulheres Sendo que Bruna Marquezine Está realmente curtindo ali na praia Então vamos seguindo aí O que mais que tem ali? Vamos lá O que mais? Tem um famoso Desloqueia, desiste das redes sociais Mas simbora A rede social é os costumam falar Que é pau e pau Mas esse eu vou falar daqui a pouco Que a primeira, famosa Também está de biquíni Está de biquíni curtindo a praia Quem que é? É uma ex-BBB Está toda aproveitando aquele corpão E o corpinho sequinho Quem que é? Adivinha, te beijo pra gente Emília Araújo Eu sei, sabe por quê? É essa mesmo Que está escrito no TP ali Olha, que maravilhada bonita Ela aproveitou, postou aí nas redes sociais Uma fotinha no segundo dia do ano Mostrando o corpinho Tomando o sol Desejando coisas boas pro ano Gostei, viu? Emília está bonitona Aqui agora uma digital influencer Famosinha Além de SBBB Está aí, né? Milionária E na digital influencer Então ganha muita coisa Aproveita as redes sociais E chocou os fãs Quando postou essa foto Num corpasso Com um biquíni neon Que chama atenção Até do vizinho Que está a 3 quilômetros de distância Eu só achei que a foto foi muito boa Mas podia ser de corpinho inteiro Aí ela fala aí Se tiver como dar uma pausadinha Bom dia Raios de sol Que ela fez uma legenda bem bonitinha Trazendo boas energias O que ela quer é paz Está lá no Rio Grande do Norte Aproveitando, né? Olha lá Aquela se falou Muito paz, amor Força pra evoluir todos os dias Que nossas vidas sejam regadas De milagres, bênçãos do Senhor Amém? Amém Está aí Agora falando em redes sociais Tem um famosão aí O Pedro tem uma música dele Cadê aquela música, Pedro? Que você toca pra gente Essa pequinha, cara É Eduardo Costa Ele falou assim Que não ia mais usar as redes sociais Ele falou assim Não vou usar as redes sociais Quando vê Está ali postando no Instagram A foto da namorada A Victoria Vilarim Porque a dicção aqui Nesses nomes difíceis Repete pra mim, Tibete Victoria Vilarim Vilarim Victoria Que beleza Cadê a foto? Cadê a foto dela, gente? Porque vamos ver Ele fez um clique dela Com um biquinho É essa a namorada dele? Essa a namorada dele? Trem Como é que é? O Vich Malia mesmo? Vich, é It Malia It Malia Aí postou uma foto em Angra Dos Reis Que telhado bonito Dessa casa, hein? Casão, hein? Nossa Mas o Eduardo Costa Tá podendo Ele aproveitou Agora tá todo dia Renovando as suas postagens O Instagram Essa foto você tirou em Angra dos Reis E aproveitou Com o tempo você descobre que é beleza Casão, ó Sufazão, você viu? Aí ele postou E a amada E tem que aproveitar Que uma mulher bonita dessa aí, né? Você postaria? Não Quem? Eu? Sua mulher aí Nas redes sociais Eu vou falar com você Mulher bonita Sempre é bem-vindo, né? Mas o Eduardo Costa Ele é bonitão Ele é boa pinta Ele é bonitão Eu conheço ele Já tive algumas vezes com ele Já apresentei alguns shows Na época Trabalhava no rádio principalmente O Eduardo Costa É uma pessoa simples Humilde, pessoa Gente boa No último cabaré Que ele veio com o Leonardo Na Cidade de Varginha Nós fizemos uma promoção Aqui no Balanço Geral Nós levamos uma menina Na Cidade de Varginha Que é cega Mas que tinha um sonho De chegar perto dele Você viu o carinho Que ele ficou com essa menina lá De base de chuva No Parque Exposição de Varginha O Eduardo Costa Aqui, ó Nota 10, você, Eduardo Nota 10, gente Trouxe com a sua namorada Nota 1.000 Ela merece, né? É Nossa Tem mais, gente? Tem mais notícias Que eu tô guardando Vamos ver Agora Continuando o assunto Quem também falou Que realmente vai dar Um tempinho aí Nas redes sociais Mas essa vai dar mesmo Essa começou Em alguns programas Tava em outra emissora Hoje ela só agradece E o Tibete vai falar Ah, nem precisou falar o nome Tá aí a Maísa Maísa Ela falou assim Que tá Eu gostava Eu gosto da Maísa Eu gostava Eu acho ela muito inteligente Inteligentíssima E eu gostava muito também Quando o pessoal do Pânico Quando o pessoal do Pânico Imitava Maísa Vai ser um capítulo Era bom demais Mas a Maísa é uma graça Ela aproveitou Ela agradeceu Nas redes sociais Era garotinha Tão mulherão, né? Agora tão mulherão, né? Tá grandona Já virou uma adulta aí E nem parece A gente fica com aquela lembrança Dela pequenininha Com o cabelinho cacheado E hoje olha esse mulherão É igual aquele Macalha Macalha Calcline Esqueceram de mim Toda vez que eu vejo Que é menininho doirinho Bonitinho A gente tá velha Tá com um barbão amarelo Ficou feio Ela usou umas fotos aí No Twitter Pra umas postagens no Twitter Falando assim Que ele dá um tempo Porque Seguidor não é tudo na vida Segundo ela Que o importante É passar de ano Ela agradece todo mundo Ela falou dos programas Que ela fez Agradeceu também A emissora SBT Que qual levou ela Num nível mais alto E outra coisa Essas pessoas Ficam muito ligadas Em redes sociais Passa muito apeto com isso Porque você sabe A pessoa pública Passa a não ter vida pública Mais daqui a pouco Porque fica em WhatsApp Fica em Facebook Fica em Instagram Fica em Twitter Quer dizer A pessoa fica obcecada E às vezes faz bem Você ir pra uma roça Ver uma vaca Ficar ali no meio do mato Uma cachoeira Ao invés de ficar só no Ela chegou a falar Que ela foi E ela se sentia Um pouco vítima Das redes sociais Que ela se sentiu tocado Algumas coisas Mexeram realmente Com o psicológico dela E ela precisava de um tempo E que assim Me agradece todo mundo Mas isso não é tudo na vida E o que é importante É esse ano passar Passar de ano Estudar Estudar Para os trabalhos Você reparou uma coisa Nessa foto Ela tá com sede Nessa foto É o tom de copo Da água atrás dela Ali ó Um, dois Um, dois, três Isso aí É porque aqui Não pode ficar desidratada Ela tem Até uma cabeça boa Que não pode desidratar Se hidratar ó E esse aí ó Pode falar o nome dele Esse Esse é famoso também Rick Martin Rick Martin Qual que é o nome Ele com o marido dele aí né O nome do marido A surpresa é essa aqui O que o marido dele tá grávida Coloca aí na tela Pra vocês verem aí galera Tô louco então Rick Martin postou ali Uma fotinha né Segurando a mão Da futura E atual filhinha Que eles adotaram Mais uma Ah que beleza Aqui eles estão com os dois gêmeos deles né De nove anos Que foram gerados De uma barriga de aluguel Ele e o marido Jan Joseph Olha que nome difícil Jan Joseph Então então Adotaram mais uma menininha E olha que gracinha É cada um dos pais Justin Bieber Não Justin Bieber não Não Justin Bieber não Mas ele ainda É assusto talvez Hoje Quem sabe amanhã Porque Justin sempre tem uma polêmica aí né Mas Rick Martin Um papel bonito Mostrando que Todo tipo de família Tem amor Carinho Nos emociona no riar Que nós temos convertido Em partes De uma hermosa Família E o filhinho A nome da filhinha dela É Lúcia 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 Charada uma colega Nossa de emissora É Charada Lúcia aqui Olha que família bonita Filho do Rick Martin Beleza na produção Muito bem Olha Agora Vai bom Agora essa Essa a gente gosta dela Porque essa sempre É notícia Não tem um dia que ela não é notícia Tem música dela aí? Sofá Anitta Eu te amo Anitta Vou falar pra você Mel Essa mulher é um mel Se eu estivesse Se eu estivesse Anitta é um sonho de consumo Humanos Da população brasileira Vai ser bonita Assim pra lá Anitta Eu te comparo Com uma torta de morango Com um chantilly Agora quem conhece essa aqui Do lado dela Que que é essa aí? Luisa Mel Lembra que ela é a protetora dos animais Ela adora os cachorrinhos Que salvava os cachorrinhos Os gatinhos Ela teve uma influência muito boa pra Anitta Ela teve uma influência muito boa pra Anitta O que que aconteceu? A Anitta virou amiga dela Viraram BFFs aí nos últimos dias Estão colando junto Dando rolê junto E que que a Anitta Aprendeu com o Luisa Mel Cuidar de cachorrinho A mudar a vida A mudar a vida A reformular seus hábitos alimentares Seus hábitos de vida Eu também mudei Ser mais sustentável É mesmo? É 2019 Entrei Com tudo 2019 Eu não tenho mais hábitos alimentares De 2018 Mudei completamente Trocou tudo a alimentação? Eu comia torresmo Agora eu estou comendo Ontem eu jantei feijoada Mas a Anitta fez diferente Ela está até pensando em ser vegana Ela ainda está analisando O que que vai acontecer Nos seus hábitos alimentares Desculpa o Richard Aqui o nosso diretor O Richard Vegano mas nem a pau Eu gosto de costela Eu gosto de picanha Eu gosto de torresmo Eu gosto de bife Eu gosto Helena, é só um minutinho Agora eu vou falar o resto de carne que eu gosto Eu gosto de costelinha de porco Você gosta de carne também? Carne, frango Frango Gosto de frango Asinho de frango Frango que amo Carne Carne demais O que mais nós temos então? Ela está mudando tudo aí Vai ficar show Agora Lembra daquele reality? Aquele reality que já está na 19ª edição Boninho soltou A Fazenda Não É o BBB BBB Você fofoqueira mesmo Você tem coragem de vir no Balão Geral Falar do BBB Olha lá Boninho eu conheço Conheço ao vivo Porque eu já participei de uma seletiva também Do Big Brother ano passado Conheci ele Mas então O Boninho soltou aí nas redes sociais A primeira dica Um cara cabeça Do Nordeste É a primeira dica Do participante Vai chegar na casa Ué Quem será? Será um professor? Será que é um professor? Será que é um revolucionário aí? Boninho Agora ele vai começar a soltar mais dicas Porque está aproximando Ele vai ser Sabe uma coisa? Eu tenho curiosidade Eu tenho curiosidade Sabe uma coisa que Gostei muito Um reality show que eu gostei muito Quando teve? Qual que foi? A casa dos artistas Que o Silvio Santos fez Por que não fazer um Big Brother Para você pôr gente famosa Porque aí o Leré Põe desconhecido Mas se for pôr desconhecido Não põe os caras bombadão não Põe as mulheres As gostosonas não Põe as gordinhas Os baixinhos Os carequinhos Os povo diferente Entendeu? A edição acaba sempre tendo Um top model ali Mas sempre tem um Tem gente como a gente também Por ali Até que ele está melhorando bastante Agora quem será? Quem será esse cara cabeça? Eu estou curioso Você sabe? Não sei Mas vamos aguardar Não posso saber Eu vou ligar para ele Falei assim Boninho aí Que é nossos anos de amizade Não é verdade? Agora Boninho Ele está bem mais magro Viu? Quando eu conheci ele Ano passado estava mais Menos enxudinho Justin Justin Justin? Falei que ele ia estar aqui Justin Tem fotinho do Justin aí? Porque ele é um cara Assim como eu tatuado Olha aqui Dá para ver Que a pessoa aqui é bem rabiscada Mas Faz um tatuado Você não fala tatuado Escreve tibê aqui Vou escrever Tibê forever É Vou pôr bem aqui Nessa parte Põe o tibê no cotovelo Vou pôr aqui na verdade Tibê E o Justin? O que é? Justin O que tem do Justin aqui? Ele fez mais uma tatuagem Outra Achou um espacinho no corpo Mas esse ele fez em cima Da sobrancelha Sim Ele escreveu Drace Que é graça em português Olha o bigode Mas olha como o corpo dele é todo tatuado Leão Urubu Urso Não quer dizer Justin que é um idola e tim Apesar de polêmico Eu adoro ele e as músicas dele Olha Nath O negócio é o seguinte Nosso tempo acabou Já não gostei de ver o Justin Bieber Só de sunga ali Eu prefiro ver Anitta Viu? Também prefiro Obrigado mais uma vez Obrigadão Amanhã tem mais coisa? Amanhã tem mais coisa Aproveita Me segue aí nas redes sociais Arroba Nath da Cunha Pode falar tudo do Tibela Que eu trago todas as informações aqui pra ele Nath da Cunha E agora ele não tá passando fome Que a partir de hoje eu trago comida E todos os dias você traz coisas com medo Tchauzinho gente Valeu Venda é nossa